Oi, é... Letícia, né? Não, é... Gringa doida? Primeiro período, história? Não conheço você, homem. Tudo bem? Tudo certo. É, você é nova aqui na cidade, não é? Na verdade, sou nova nesse país. De onde você é? New Hampshire. Rio de Janeiro? Ah, legal. Eu não disse Rio de... É... Calma, garoto. Estava falando. Bom te ver. Espero te ver mais vezes por aqui. Teus corredores. Eu literalmente nunca vi você na minha vinda. Estava usando drogas, querido? Você acha que você tem cinco anos? Olha a cara do 32. E esse cabelo pulando pra fora do capuço? Então tá, eu tô meio que atrasado pra aula, então a gente se vê por aí. Ah, eu tinha coisas pra fazer também, mas você gastou o meu tempo, né? Tá bom. Quer saber? É, eu tava pensando aqui se você não gostaria de ir depois da aula e sair pra tomar um café. Odeio café. É, ou ir no cinema, fazer alguma coisa. Cinema com coronavírus? Hum? Sim. Caramba! Tá bom. É... Eu te espero depois da aula, então. Pode ser? Acho que tô com diarreia, então... Na próxima vez, tá? Tá bom. Tchau. A gente se fala. Música 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 Obrigado.